Música Pessoal, agora estou com a Olivia do Slime&Co Oi Olivia! Oi! Como é que você está para o evento de sábado? Muito ansiosa e espero todos vocês lá Vai ser muito legal, né? Sim Fala um pouquinho como vai ser sua loja lá Minha loja vão ter vários slimes com produtos importados Muitas decorações, muitos suplais e outras coisas muito legais Que legal, hein? Avenida Júlio Bono, 1601 No dia 16 de fevereiro, às 10 horas Vem! Música